A Rádio Imperatriz se encontra aqui em Sete Lagoas, no cemitério Boa Vista, onde o corpo do torcedor cruzeirense que foi assassinado numa emboscada da torcida do Palmeira contra a torcida do Cruzeiro em São Paulo, José Vitor, vai ser sepultado. A movimentação é grande, tem aparato aqui dentro do cemitério, aparato policial e também muitos torcedores chegando aqui em Sete Lagoas. Daqui a pouco, às 16h30, o corpo deve deixar aqui o ginásio da Cidade de Deus, vindo em direção ao cemitério Parque Boa Vista, aqui no bairro Boa Vista, bem próximo da Cidade de Deus, na saída para Jequitibá. A Rádio Imperatriz já está aqui acompanhando ao vivo para o programa Neve de Esporte, para o Jornal da Imperatriz, com o repórter Rubens Filmes.